Boa noite, esta madrugada ficou marcada por fortes espadas da rainha da madeira. Têm-se registrado alguns despedecimentos, devido ao temporal, ainda se estão alargados por um monte de frio e um monte de desfórdios. Ainda se misturam do tempo para utilizar estas informações. Estas fotos que se fizeram notares são atrasadas na madrugada foram as mais intensas dos últimos 30 anos. O centro da Funchal e a zona da Ribeira-Brafo foram as áreas mais afetadas pelas filhas. Até ao momento, Marcos distingue uma vítima mortal, mas o hospital na madrugada já se deu uma centena de frios desde o início do temporal. No centro da cidade de Funchal, registram cerca de 50 famílias desalojadas, que foram mudadas por fujos.